O Anderson Oliveira e Antônio Francisco, juntamente com o menor, foram apresentados na seccional da Folha 30 no início da noite de ontem. Eles são acusados de quebrar as janelas de uma casa e a porta de uma distribuidora de bebidas no núcleo Cidade Nova na noite de terça-feira. Tinha quatro elementos dentro de um táxi que pela madrugada tinham quebrado a vidaça do comércio dele. No dia início a gente saiu, mas três deles saíram correndo ali na Gimutran. A gente pegou a viatura, eu juntamente com o soldado da Reliano, fizemos o C e conseguimos agarrar os três. Sendo constatado que um menor no momento, a gente pegou, ele estava com a faca e um maior. O quarto não saiu do táxi, ficou dentro do táxi. Na delegacia, falamos com um dos acusados. Ele negou as acusações. Eu quero a prova agora, eu quero a prova. Se tiver prova que nós queremos ouvir, eu fico preso na hora, não falo nada. Os jovens são de Goianésia do Pará e no momento da abordagem policial, estavam em um táxi. De acordo com os acusados, o destino deles era retornar para casa. Mas para piorar a situação dos jovens, no meio da bagagem, a polícia encontrou duas armas brancas. Provavelmente também poderiam fazer algo contra o taxista. Infelizmente, pelo nosso código, realmente, aí ser só apresentado, até porque eles não chegaram, né? O táxi foi bem, o taxista, não. Realmente, eles não fizeram nada comigo. Então, não tem nada contra eles a respeito da faca. Apenas é a apresentação da faca, né? Com certeza vão ser liberados.